Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo. Eu acredito que... acho que eu já devo ter dado uma palhinha sobre isso. Não, não. Sobre esse assunto, não. Eu quero falar um pouquinho sobre o mito da serpente do Éden. Existem alguns apologistas que estão tentando explicar que o registro do Gênesis, os primeiros capítulos do Gênesis, não são contos de outras mitologias antigas arcaicas. Parece que a Bíblia, o Antigo Testamento, ou mais precisamente o Gênesis, foi uma revelação divina, ainda mais para Moisés, como alguns acreditam. Mas, na verdade, é tudo baboseira. Eles não têm fundamentação em quando dão referências bibliográficas, dão referências bibliográficas tendenciosas, e, além do mais, de cinco referências. Não, né, gente? Vamos fazer um negócio um pouquinho mais sério, né? E hoje aqui eu vim falar um pouquinho sobre o mito da serpente do Éden, com base em quê? Aqui as minhas bibliografias estão tudo aqui embaixo, tá? As referências bibliográficas. Aqui, eu tenho muito mais do que isso. Isso aqui é só uma palinha do que vocês estão vendo aí. Ah, vocês estão vendo aí algumas páginas passando. Mas é concernente a isso. Eu não quero nem pegar mais outras bibliografias, porque as pessoas vão falar que eu quero humilhar alguém, eu quero me aparecer. Não, na verdade, eu não quero me aparecer nada. Simplesmente eu quero fazer o meu trabalho. E bibliografia é o que mais tem. Olha isso aqui, ó. Olha o tanto de bibliografia. As pessoas me vêm com três, quatro, cinco referências bibliográficas. Aí não dá, né, senhor? Vamos pegar os melhores, né? Vamos falar um pouquinho da serpente. Bom, a serpente foi a responsável pela aquisição do conhecimento proibido a Adão e Eva. E isso é uma reformulação de Ea, o Enki, tá? Uma reformulação Ea e Enki. Não tecede a Bíblia. Vou até pegar a Bíblia hebraica aqui, ó. Não tecede, tá? O registro, os códices mais antigos da Bíblia hebraica, ou os códices, tá? Pode ser o código de alepo, o código de negrado, qualquer código, tá? Então, os contos sumerianos, que não é escrito em hebraico, que antecede essa Bíblia, tá? Ou os códices, os manuscritos, o que vocês imaginarem, senhores, tá? Tanto que pedem o que mais tem. Eu tenho até um vídeo sobre isso, mas eu vou mostrar algumas coisas aqui, tá? Então, a Bíblia não existia, tá? Esse Adão e Eva não existia. Isso é uma criação mitológica que está inserida na sua Bíblia, tá bom? Então, mais sobre Adão e Eva, eu já fiz aí um atento, mas eu vou falar um pouquinho sobre a serpente, depois eu vou falar mais sobre Adão e Eva, tá bom? Bom, que deu a Adapa, assim, o nome, né? Então, não era Adão, era Adapa. Isso aí está nos registros antigos sumérios, tá bom? Aí, de Adapa, colocaram Adão, só para você saber. Conhecimento proibido, ensinando-lhe as maldições poderosas e encantamentos para dominar os deuses menores. Isso é a capacidade da serpente de andar e falar com a humanidade. Reflete o fato de que? Vamos lá. Ninjinsida ou nizida? Nizizida, tá? Gizida, gizida. Em arte, é a parcela serpente, tá? Então, a serpente é gizida. Em arte, parece uma forma humana que tem a capacidade de falar e andar. E ela é representada na arte como uma serpente, dragão com asas, chifres e quatro pernas. Igual está no livro da Apocalipse, tá bom? Então, quem faz isso é Jeremy Black, tá? Graham, ok? Então, ele quem faz alusões, que é a literatura da Suméria Antiga. Ele é o Orpheus Ford, 2004, página 74 e 75, tá bom? A libertação de Inanna, Inanna, do submundo, é realizada quando o demônio, o Gala, acompanha para a superfície da terra para encontrar um substituto para ela não permanecer no submundo. Ela escolhe seu marido Dumuzi para ser seu substituto. Tudo isso é para dizer que há vários motivos de um local chamado Edim. Agora estou falando de serpentes lá no Edim, tá? Edim, onde um homem e uma mulher estão associados a morrer devido às ações de deidades serpentes. Então, esse mito no Jardim do Edim, onde vem de Éden, tá? Se você não sabe o que está a saber agora. Então, existe essa colocação, senhores. Então, alguns apóstolos só querem defender, mas não tem como, gente. Existe referência. Estudiosos sérios, não tendencionalistas. O dia que um dos senhores aí, né, quiser debater comigo, ao vivo é melhor. Ao melhor, ao vivo é melhor. Aí a gente vai para a Lousa, e outros foi de debate mesmo, tá bom? A serpente do Éden, acompanho de você, tá? A serpente do Éden foi uma reformulação de um protagonista mítico anterior, o deus sumério da sabedoria que habitava sobre a terra na cidade de Eridu, chamado Enki. Está vendo aí, senhores? Então, tudo isso que os senhores estão vendo é isso daí, tá? Então, os senhores estão vendo o esboço aí, vocês estão vendo as referências bibliográficas, etc. Vamos continuar. De acordo com o falecido, o professor Jacobson, professor emérito de Assiriologia da Universidade de Harvard, tá? Harvard. Nijiza significa senhor da boa árvore. As raízes das árvores são símbolos da serpente. E esse deus é a força da vida dentro da própria árvore. Isso quer dizer que esse deus é uma divindade da vegetação. A trahasa em Gilgamesh e a lista de materiais da Suméria sugerem que a serpente que aparece na epopéia de Gilgamesh foi reformulada como a serpente do Éden e que Enkidu e Shankrath foram reformulados como Adonheba, como marido e mulher. Tudo tem referência bibliográfica, viu? Enlira é acreditado como o senfo responsável pela criação do homem Nibu, ou seja, Sumério Nibu, para substituir os Ijiji, deuses rebeldes que se cansaram de construir canais e valas de irrigação para a cidade-jardim. Homens plantavam sementes de ervas taninhas e colhiam produto do jardim para alimentar Enlira, os Anunnakis e os Ijiji, dando a esses deuses descanso da labuta terrestre. Em outros mitos, Enlira é apontado como o causador de um dilúvio global para destruir a humanidade porque seu ruído perturbava seu descanso e sonopal. Para vocês verem de onde escreveu o dilúvio, tá? Dilúvio é de um mito também, vamos lá. Este mito foi reformulado pelo escritor do Gênesis, onde o Senhor que fez o homem Adão e colocou em seu jardim para depois matá-lo em um dilúvio, o deus Sumério Enkidirido, que tinha o epíteto Uxugar, grande serpente e dragão, alertou um homem antes do dilúvio a construir um barco para salvar a semente do homem e dos animais. No mito Atraxazes, os Ijiji foram retirados do jardim de Línea e Nipur, ou seja, o homem foi criado para substituir isso. Então, houve, de fato, nos mitos mesopotômicos de uma história sobre uma rebelião do homem que trabalhava no jardim de Deus e sendo removido do jardim. Abaixo, uma imagem de um selo cilíndrico de Ningizida, com chifres, asas, apresentando o Budai, rei de Lagash, de 2005 a.C., na Suméria, em que o Uxugar, o grande dragão serpente do Ningizida, é um dos vários protótipos pré-bíblicos por trás dos querubins do Gênesis. Vá aprendendo, viu? Os querubins que levaram Adão para fora do Éden, uma adaptação da escola de Adapa, da morada celestial de Anu, depois que ele não conseguiu consumir o pão e a água da vida. Ningizida é mostrado no selo abaixo, duas vezes, na forma animal, com chifres e asas na figura de serpente-dragão, e mais uma vez, em forma humana, com barba, capacete, capacete, né? Construz um capacete, né? Com chifres e cabeça de serpente-dragão, ou seja, como o diabo do cristianismo, que foi chamado de a serpente. O dragão, Ningizida tinha o poder de assumir a forma de um animal, bem como formas humanas. Só para os senhores saberem a seguir da mitologia. Depois, quem quiser, esse esbocho aqui vai estar disponível lá no meu site, na parte do botão esbocho. Então, vai estar escrito lá, o mito da serpente do Éden, beleza? Aqui estão as figuras, com as quais eu retratei. Abaixo de uma foto do Musi, está o Musi, nome bíblico, que os judeus apóstatas homenageavam no tempo de Jerusalém, chegando no ramo ao seu nariz em um rato de ritual, conforme Ezequiel de 8, 14 e 18, a serpente-dragão dos céus, que oferece a imortalidade. Há quatro cenas no selo do cilindro, cena 1, mão se pede do Musi, aí depois você baixa esse esbocho. Foram amarradas com quadras pelo demônio Galá do Inferno, ele usa sua coroa e seta, e tem o epíteto, sumério, morrou Edinar, o senhor de Edim, e foi para sua prisca em Edim, os quais os demônios o dominaram e carregaram para o submundo. Aí tem a cena 12, que é do Musi, sem Deus, dessa submundo, papapá, papapá, por aí você vai, tá? Então eu vou passar aqui, depois você adquire aí, vai aqui, bom aqui. De acordo com o mito do Musi, implora seu irmão, Uto, o Deus Sol, para ajudá-lo a escapar. Uto concorda e transforma as mãos e os pés do Musi em mãos e pés de serpente. Serpentes não têm mãos ou pés, de modo que esse tem, provavelmente, uma metáfora suméria para dizer que por ser transformada em uma serpente, do Musi é capaz de deslizar para fora de suas amarras feitas por Gala. Em outras palavras, do Musi não é apenas um protótipo do querubim, ele também é um protótipo da serpente do Éden, que perdem suas pernas, né? E diz lá, e rastejarás. Tá vendo aí, como pede como se ela viesse andando, falando bonitinho, conforme ele está na sua Bíblia. Olha de onde está vindo esse registro aí, tá bom? Vamos continuar a leitura. No entanto, no conto chumério, a pera de pernas não era uma maldição, em si uma benção, permitida assim do Musi escapar de seus captadores que buscavam sua vida no Medim. Abaixa a imagem do Musi a partir de uma impressão de ser o de argila, tá? Aí, ó, a referência, a impressão de ser o de argila, tá aí, ó. Tá bom? Então, você está vendo a imagem aí, tá? O que você tem diante de seus olhos são os protótipos pré-bíblicos originais por trás dos querubim, no jardim do Éden. Os dois guardas do portão que negavam ao homem a dar o acesso ao pão da vida, que pode conceder a imortalidade ao homem, depois que o Deus, a nu, ordenou a mudança do domicílio. O cristianismo entende que foi a serpente que causou o homem a perder a chance de adquirir a imortalidade. No relato mesopotâmico, era Ea, Eike ou Uxugar, o grande serpente-dragão de Erido, que impediu a tapa de comer a comida que teria ele e a humanidade, a imortalidade, dada por mentir para ele, dizendo que ele morreria se comesse alguma coisa. Tá aqui, gente? Os achados arqueológicos, tá bom? Aqui eu não estou lidando com Bíblia. Achados arqueológicos, mais antigos do que vocês imaginam. Esse tipo de serro era comum no vigésimo segundo e vigésimo terceiro século antes de Cristo, no chão da Mesopotâmia. Os serros naqueles tempos eram métodos de comunicar informações e também foram usados como enfeites e amuletos mágicos. O serro com a imagem de um homem e uma mulher sentada foi descrita por George Smith, a serólogo, como mostra a história da queda do homem. O serro, conhecido como Adão e Eva, o serro de Adão e Eva, o serro também remonta a 2100, 2200 antes de Cristo. O serro mostra duas figuras masculino e feminino, em cada lado é uma árvore, estendendo as mãos para o fruto, enquanto entre as costas das figuras é uma serpente, dando indício de que a queda do homem, lenda, era conhecida nos tempos iniciais da Babilônia, que não tem nada a ver com Adão e Eva. Então os escritores que foram fazer a Bíblia, que você tem em mãos no Antigo Testamento, fizeram uso dessas mitologias e adaptaram para uma visão monoteísta. Se você não sabia, está sabendo agora, tá? Se a lenda de Adão e Eva foi persistente no período do Babilônia, há uma boa chance de que a Bíblia plagiou essa história das antigas lendas. Como os comerciantes da Babilônia viajavam de um lugar para o outro, eles levaram suas histórias e tradições com eles. Essas histórias devem ter sido escolhidas pelas tribos nativas de Israel e devem ter se tornado uma parte de seu folclore. Claro, eles devem ter adicionado um pouco de sua própria cor nas histórias antigas, mas o conteúdo central se manteve o mesmo. Então é isso aí, senhores. Então, só para caso vocês queiram obter esse conteúdo todo que eu ditei aqui para vocês, vocês podem acessar o meu site www.professorfabiosabino.com.br e adquirir esse esboço com todas as suas devidas referências bibliográficas do mito da serpente e da Bíblia do livro do Gênesis capítulo 2 e por diante. Então, todo mundo achando, né? A livro do Apocalipse faz menção, outros escritores fazem menção. Então, tudo vem de uma mitologia e como o povo gostava da mitologia, acabaram aderindo a esses conceitos e o povo está achando que ali a verdade absoluta foi revelação de Deus para o escritor. Não foi nada de revelação de Deus para o escritor, tá? Foi uma adaptação. Interessante. Esse Deus revelou para o escritor do Gênesis. Bem, depois lá, no período de 600 antes de Cristo, enquanto eu estou aqui lidando com o registro de 2.300 antes de Cristo. E parece que esse Deus dessa Bíblia estava muito longe desta datação deste período. Tá certo, senhores? Então, mais um vídeo para vocês. Adquira lá no meu site www.professorfabiosabino.com.br Esse esboço para o senhor saber dos fundamentos e as referências bibliográficas para vocês não estarem comendo aí de algumas pessoas que se dizem ser apologista com referências, duas referências de pessoas tendenciosas, estudiosas tendenciosas, né? Vamos lidar com uma neutralidade melhor, porque quando se faz apologia, faz definir a fé, o que crê. Eu não estou defendendo fé e nem o que eu creio. Estou defendendo a historicidade que existe por trás. Diz que se chama Bíblia, Antigo Testamento e o Livro do Gênesis. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.